Bom pessoal, olha nós aqui através, olha quem está aqui. E não sei se vocês estão vendo ali, tem uma pessoa participando do nosso vídeo hoje. Ela fez questão de vir aqui com vocês. Mas infelizmente hoje o nosso vídeo não se trata da palavra de Deus, não se trata hoje de um vídeo como nós estamos acostumados no canal. O vídeo hoje nós vamos conversar sobre um assunto sério, uma coisa que está acontecendo no nosso Brasil, uma coisa que está acontecendo onde mais uma vez o prejudicado vamos ser nós. Pessoal, vou começar a nossa conversa hoje com uma pergunta. Você gosta do nascido de novo.org? Você gosta dos vídeos que você assiste nesse canal? Os vídeos só existem porque nós temos uma internet que suporta, na qual eu venha fazer os vídeos, nós venhamos gravar, entendeu? Nossa, está calor aqui hoje, viu? Desculpa, olha, paninho verde. Sabe, que nós venhamos gravar, que nós venhamos captar essas imagens e enviar na internet para vocês. E mais, você só está assistindo esse vídeo porque você tem uma conexão à internet que suporta que esses vídeos sejam carregados. Então, esse é o nosso, é o X da questão. É esse assunto que nós vamos conversar. Porque, infelizmente, pessoal, tudo isso está ameaçado. Não só o canal do Nascido de Novo, mas vários outros canais, vários outros materiais que estão no YouTube estão ameaçados. materiais brasileiros e também o seu direito de assistir aquilo que você quer aquilo que você quer pela internet. E o motivo é simples. O motivo é básico. Ganância. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Esses dias atrás, nós tivemos uma notícia que a Vivo, que se juntou com a GVT, eles declararam que eles vão colocar agora bilhetagem na tua internet. Ok? Ou seja, não vai mais vender apenas por velocidade, mas vai vender por pacotes comprados de dados. Ou seja, o download que é feito. Mas, irmão, eu não baixo nada, eu não faço nada, eu só assisto mesmo os seus vídeos, eu assisto o meu Netflix, eu não faço download, eu não baixo nada na internet, eu não baixo o aplicativo, não faço nada. Tá, meu querido, então vamos bater um papo. Você gosta de jogo de computador? Ah, gosto. Que bom. Pois os jogos modernos precisam de pelo menos 10, 15 gigabytes pra funcionar. Não só no teu computador, mas eles precisam de uma conexão pra que esse jogo seja salvo. Comunicação com servidores, jogar em rede, precisa de download. E tudo isso vai gastar da tua franquia. A Vivo disse que no maior plano deles vai ser cerca de 130 gigas. Mas eu não gasto 130 gigas. Nossa, se bobear eu baixo o aplicativo no meu celular quando eu tô no Wi-Fi, o aplicativo do celular é um mega, dois mega. Ah é? Só que se você jogar online, você tá ocupando. O Netflix, legal, né? Assisti lá House of Cards, tudo aquilo que você tem no Netflix. Narcos foi uma ótima série. Foi legal assistir, não foi? Então você pode dar adeus pra isso. Porque um vídeo em HD, que é mais ou menos uma hora, tá? De vídeo do Netflix, ele tem o tamanho de 3 gigas. Então se você resolver num sábado fazer uma maratona das séries que você gosta, assistir 10 episódios, são 30 gigas que você consumiu da tua franquia. O mesmo vale pro YouTube, o mesmo vale pra todos os serviços. Quer uma bobeira? Ah, mas os serviços vão dar liberado o Facebook, o WhatsApp. Sim, te dão liberado. Pra você mandar suas mensagens, pra você ler os postes do Face. Se você clicar no vídeo do Face, cai da tua franquia. Mesmo tamanho dos vídeos. Cerca de uma hora de vídeo que você assistir. 3 gigabytes de download que você usou. No WhatsApp também. Ah, eu assisto o videozinho que o fulano mandou no grupo da família. Ah, o videozinho do grupo do NascidoDeNovo.org do WhatsApp. Que tá aqui o careca que vos fala. Tudo isso vai gastar da tua franquia. Vai ser mais ou menos o que acontece com o teu celular. Você põe o crédito e você tem direito a 10 megabytes por dia. Dê os 10 megabytes, eles bloqueiam. Ou então você tem que contratar de novo, ou seja, pagar mais por isso. Se o serviço fosse ótimo, se o serviço fosse maravilhoso, tudo bem, não sou eu que iria me opor. Acho que ninguém se oporia a isso. Se o serviço fosse bom, e o mais importante, se o brasileiro tivesse condições de pagar. Porque na situação que está nesse país, esse país que está sendo roubado por essa quadrilha que tá no governo, um país onde a inflação tá subindo a cada dia a mais, onde o desemprego tá aumentando, essas empresas vêm e querem restringir a tua internet. Restringir o teu acesso à informação. Então, pessoal, vamos abrir o olho, porque isso não tá correto. Isso não é... não tá certo. Mais uma vez, nós vamos ser enganados e quem vai levar pior somos nós. Sei que o canal Nascido de Novo sempre traz uma palavra de esperança, uma palavra educativa pra vocês, mas dessa vez, infelizmente, nós temos que colocar aqui as nossas condições. O Brasil é um país onde, infelizmente, nós vivemos numa ditadura, ditadura tanto governamental quanto a ditadura da grana. Ah, mas a Anatel. A Anatel aprovou. O Cade aprovou a junção da GVT com a Vivo. O que fazer? Entra em contato com a Vivo. Entra lá no contato, liga no serviço e fala eu não concordo com a bilhetagem da internet. Eu vou trocar de operadora. Porque se vocês fizerem isso, empresas que hoje não têm a bilhetagem, como a NET, que não têm a bilhetagem, como a Oi, vão seguir o mesmo... Se você não fizer isso, elas vão seguir o mesmo caminho. E vão também te roubar. E também vão fazer com que você pague por uma coisa que deve ser ilimitada. A internet, pessoal, ela não é mais uma coisa de luxo, como no começo. A internet é um bem imprescindível na vida das pessoas. É como a água, como a luz. Hoje, o acesso à informação através da internet é muito importante. Não se esqueça que no mundo todo, revoluções aconteceram por causa da internet. A palavra de Deus, ela é pregada também pela internet. Então, abram seus olhos. Vão lá, protestem contra a Vivo. Mande a sua mensagem para o SAC da Vivo. Mande suas mensagens para a Anatel. Sim, isso é muito importante. Porque só assim nós seremos ouvidos. Ok? E, mais uma vez, eu agradeço a vocês por me receber, por tomar esse tempinho para assistir esse vídeo. Muito obrigado. E, pessoal, vamos dar as mãos. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para todo mundo. Para todo mundo que você conhece. Para que as pessoas sejam conscientizadas desses problemas. Amém? E amo a vida de vocês. E, logo, logo, tem Little Drops para vocês. Fiquem com Deus. Por uma internet justa. Bye, bye.